Olá, pessoal! Muito boa noite, muito boa noite. Vocês devem ter estranhado aí que não saiu o vídeo da Adriana Mentirosa e a vovó Naí, né? Todo mundo fica esperando essa novelinha da tarde, como vocês chamam. Então, hoje, por volta do meio-dia, é o horário do nosso almoço. Aqui era meio-dia e quinze, meio-dia e vinte. A minha mãe deu uma transformação no humor dela que foi, assim, gente, inacreditável. A menina que me auxilia aqui, que me ajuda, né? Trabalha aqui comigo. Ela ficou, assim, de boca aberta com o que aconteceu. Do nada, a minha mãe, ela saltou, assim, comigo, de uma tal maneira. A falar palavras feias, a desejar minha morte, a me chamar de filha maldita. Gente, foi uma coisa do nada. Explico pra vocês. Hoje, nós comemos um peixinho bem feitinho, um feitinho aqui. E eu parti o peixe de uma maneira, assim, ao meio, e que ficou a cabecinha do peixe, tipo, dando um beijo. E eu peguei aquele e fiz uma brincadeira com a menina, tipo, como eu tava conversando com o peixe. Pronto. Foi o suficiente. Falando, ninguém acredita. Eu falei pra menina que tá aqui, eu falei, olha, falando, ninguém acredita. Se eu falar isso pra uma pessoa, ninguém acredita. Ainda bem que você tá aqui. Inacreditável, gente. Uma pessoa com um problema na minha mãe, uma pessoa com Alzheimer, mudar o humor tão de repente. Daí ela começou a me xingar, chamar um trem ruim pra me levar, dizer que eu estava acompanhada com o trem ruim. Gente, foram tantas palavras, tanta coisa horrível que eu brincava pra ver se quebrava aquele clima de um mundo dela. Eu brincava, eu tentava brincar, fazer brincadeira. Eu falava, quem disse? Quem disse? Aí, como ela tem a medicaçãozinha em SOS, que é o ketchupim, eu pedi pra menina pegar e dar pra ela. Eu falei pra acalmar. 25 miligramas ia ser pouco pra ela. Eu dei 50 miligramas à minha mãe. E olha, do jeito que ela estava. 50 miligramas custou. Ela estava com tanta raiva, com tanta raiva, com tanta ira, que custou ela adormecer. Foi assim, uma coisa inacreditável. Depois a gente bota a mão assim na cabeça e fala, meu Deus, como é que uma pessoa muda, né? Como é que o Alzheimer transforma desse jeito, uma pessoa. Gente, eu o tempo todo, falei até com a minha irmã, eu o tempo todo brincando, tentando quebrar aquele clima ruim, aquela coisa dela, aquela raiva. Ela estava numa ira tão grande, gente, que eu falava assim, meu Deus, proteja, interceda, queima, tá amarrado. De tanto nome feio, coisa ruim que ela chamava. De tantas coisas absurdas que ela falava. Mas ela fala assim, de uma forma pra machucar gente, que não fere a alma. Ok? Eu tenho que entender, por causa do Alzheimer. Mas se eu contar uma parte das coisas da minha mãe, vocês vão entender que minha mãe foi uma mulher sempre difícil. Muito difícil, muito difícil. Minha mãe tem um temperamento muito forte. Uma personalidade, eu nunca vi uma coisa dessa. E é isso. Por isso que hoje não teve o vídeo. Nesse exato momento mesmo, ela tá dormindo. Ela tá dormindo. E se não fosse assim, ela tinha passado uma tarde, sabe, aquela tarde de ira, aquela tarde de raiva, aquela coisa. Chegou um rapaz aqui, me procurando, que tá fazendo um trabalho aqui, os cachorros, né, pra os cachorros terem mais liberdade aqui no quintal. E ela chamou a menina. Eu pedi pra menina, eu ouvi chamando, eu pedi pra menina ouvir aqui. Ela falou pra menina, cadê a bruxa? Ele tá procurando a bruxa. A cobra. Ela falou. Aí quando o rapaz entrou, ela disse, pô rapaz, você quer falar com a bruxa? A bruxa sou eu. Aí o rapaz daí entrou, até entrou rindo, sorrindo, e eu contei pra ele o que ele falou. Foi só por isso? Eu falei, só por isso. Aí ela chamou a menina novamente, e falou pra menina o seguinte. Você fala pra aquela cobra que tá lá dentro, que arrume as coisas dela, e vai embora da minha casa. E é isso. E não teve vídeo com ela por causa disso. Mas, é desse jeito, a gente tem que cuidar, a gente tem que fazer, a gente tem que aguentar, né gente? E amanhã é outro dia, ela vai acordar bem, vai esquecer o que aconteceu hoje, com certeza ela esquece, eu já conheço. E, eu coloco um videozinho, pra compensar hoje, eu coloco um videozinho pra vocês, amanhã, tá bom? Tenham todos uma noite abençoada, gratidão, por seguir aí a gente, por estar sempre aqui no nosso canal. O meu muito obrigado, de todo o meu coração. Um beijo grande, e uma ótima noite, de sexta-feira, pra todos vocês. Vamos que vamos, que a pegada é a mesma. que a pegada é a mesma. E aí,